Salve, salve, rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, vamos repercutir esse Arsenal 0 Liverpool 2. Esse vídeo deve ficar longo. Então vem até o final, senta, bota o fone de ouvido, pega aí um pãozinho, um pãozinho integral com manteiga, bota um peitozinho de peru, bota na sanduicheira e fica comendo, assistindo o vídeo. Esse vídeo deve ficar longo. Vamos falar de ambas as equipes. Mas eu acho que vamos falar mais de Arsenal do que de Liverpool, belezinha? O Liverpool vencer o Arsenal. Eu não fiz pós-jogo. Por que, BC? Você não fez pós-jogo? Seja membro. Só isso que eu falo pra vocês. Seja membro. Ajude o canal. Fortaleça o canal. Belezinha? Seja membro. Contribua pro canal, ó. Ó o Pix aqui, ó. Contribua pro canal. Cara, vamos lá. É... Eu poderia aqui vir e tirar muita onda. Aliás, aliás, calma aí, calma aí, né? Calma aí, né? Calma aí, que eu... Claro que eu tenho que tirar a minha onda. Não é o BCzinho. Não é o BCzinho se não tirar a ondinha dele, né? Não é o BCzinho. Estrela aberta, hein, rapaziada? Enfim, rapaziada, eu vou de Liverpool classificando, mas eu vou de leve. É... Eu vou de leve. Quem tava na live lá na Twitch, que a gente assistiu o jogo junto, sabe que eu também faturei lá pela Estrela Bet. Rapaziada, vocês viram hoje lá na live lá, a Estrela Bet é uma excelente casa de aposta. Rápida, cotação boa, sem aposta lá, dá ao vivo, papo um peito. Cara, uma parceira do canal, tá ajudando muito o canal. Novamente, não é uma parceria que você precisa perder pra mim ganhar. Não é. Então, cara, se inscreve na Estrela Bet, cara. Você dobra seu primeiro depósito, você tem o palpite grátis, ó. Falar em palpite grátis, vou até mostrar pra vocês o Lucas. Eu acho que ele me permite usar, ó. Ele se inscreveu no palpite grátis da Estrela Bet, ó. Acertou, cara, o Lucas, ó. Salve, Lucas. Você acertou o palpite dele, 2x0 o Liverpool. Ele acertou. Ele falou, você acreditou no Liverpool, eu vou palpitar no Liverpool. Olha, ó. Ganhou 10 reais o Lucas lá. Ganhou 10 reais, vai usar. Vai que se pega esses 10 e transforma em 30, 40. Novamente, gente, aposte com responsabilidade. Estrela Bet, o link tem lá na descrição, belezinha. Se inscreve lá, cara. Se você se inscrever lá pelo link, você tá me ajudando. Também se inscreve. Dobre lá seu primeiro depósito. Tem também a situação da copinha. Tem um bônus da copinha lá que eu peguei também. Um bônus sensacional. Estrela Bet. Olha aí, livro. E nesse aqui também, do palpite do alemão, eu acertei 3 e errei só 1. Não, acertei 2 e errei 1. Enfim, rapaziada. Vamos lá. Falando do italiano. Enfim. Falando um pouco do jogo. O primeiro tempo foi um amasso do Arsenal. O primeiro tempo foi um amasso. Aí, meus amigos. Obviamente, muita gente vai colocar a culpa no Arteta. O Arteta isso, o Arteta aquilo e p... Eu acho que o Arteta tem as conectagens dela. Já, já a gente vai falar de Kivila. Aí, a gente vai cornetar bastante o Arteta. Falar de Kivila. Quando você vê o Arsenal jogar, e precisa... Só... Como eu sempre falo, o resultado dita análise. Não nesse canal. Não nesse canal. Se o Arsenal termina o primeiro tempo ganhando... Eu vou ser humilde. Ganhando de 1 a 0 e ganha o jogo. Ó, vai que o Arsenal... Cara, a gente estaria aqui falando sabe o quê? Baile tático do Arteta. O Arteta colocou o Klopp no bolso. Baile tático. E o jogo, cara... Taticamente falando... O Arsenal foi superior. A saída de bola do Liverpool tava um lixo. Tava um lixo. A marcação e pressão do Arsenal tava muito em dia. Forçou vários erros. Forçou vários erros. Que criou várias chances de gol. E os inimigos do gol de Londres não aproveitaram. Mas, taticamente falando... Cara, ambos os times no 4-3-3. Como o Jorginho vinha antecipar. Marcando o McAllister. Tava bonitinho. Não tem como você... Até o maior hater do Arteta... Não reconheceu o que foi feito taticamente. Tanto que o Klopp... As alterações do Klopp... E ganharam o jogo. Não. Não, 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 não. Ele só corrigiu a merda dele. Porque ele botou o Gakupo de meio campo. E o Welch no meio tempo... E o Gakupo no meio campo. E o Gakupo no meio campo. E o Gakupo no meio campo, cara. Eu não tenho como... Gakupo no meio campo. Eu fico doente com isso. Respira, BC. Respira. Fico doente com o Gakupo no meio campo. Fico doente. Aí botou o Welch lá. Você viu que não deu muito certo. No intervalo, o que ele fez? Ele troca. Ele bota o Welch no meio campo. O Gakupo de nove. O Luiz Dias para a direita. E o Davi Nunes para a esquerda. Por quê? Porque o Klopp, ele assumiu. Eu vou ter que me defender mais do que atacar. A minha transição, minha saída de bola está ao lixo. Entendeu? Não estou conseguindo. Os caras estão marcando muito bem. Vou apostar ali no meio campo. E uma bola rápida ali para o Luiz Dias. E uma transição rápida para o Davi Nunes. E o Liverpool igualou mais o jogo. Pelo menos igualou em situações de gol assim. Era o Davi Nunes. O Luiz Dias. Um desarme ali. Aí um vacilo. Um pequeno vacilo do Salibazinho ali. Uma besteirinha ali. O Liverpool, ele foi catando migalhas durante o jogo. Porque o Klopp assumiu. Não, eu vou atacar espaço. Eu vou atacar a transição. Eu não consigo segurar a bola. Minha transição está um lixo. Aí ele começou, ele colocou um pouco mais o Arnold no jogo. Mas aí vem Alexander freaking Arnold. Que jogador. Que jogador. Mano, ele deu um espaço hoje o Arnold. Que eu fiquei assim na live. Quem estava vendo na live sabe. É um filho de uma... Da inveja do tanto de talento. Fazia muito tempo que eu... A última vez que eu senti inveja de um jogador de futebol. Foi do Wirtz. Quando o Wirtz saiu ali do Leverkusen. Da inveja. De tamanho talento, velho. Entendeu? Da magia. O Wirtz magia. Aí o Arnold deu um tapa para o Davi Nunes. A bola faz... No pé do Davi Nunes. Caraca. Que bola do Arnold. É só tacada de sinuca, velho. Papum, papum, papum. Que moral o Arnold, velho. O Konaté, velho. Fez uma partida gigantesca defensivamente, velho. Gigantesca, cara. Sem Van Dijk, sem problemas, né? Gigantesca. O Kansá também foi bem. Mas os cortes mesmo, os imprescindíveis. Aquelas bolas fazendo muito. O Konaté, cara. Teve um momento que o Martinelli entrou. Ele tirou o Arnold. Você viu a torcida do Arsenal. O Martinelli entrou. Fez o Arnold empanado. Passou, passou do Arnold. Come em faca queijo. Faca quente, passa em queijo. Fuuu. Mas quem estava na cobertura. Konaté. Konaté. Então, aí o Liverpool começou. Aí saiu um contra-ataque, uma falta. E o Kviel faz um gol contra. Aí vamos Kviel. Tá todo mundo chamando ele de lixo, lento, bagre, sei o que lá. Beleza. Ele fez uma partida horrorosa mesmo. O Kviel, gente. Ele é um zagueiro. Tá? Ele é um zagueiro. Simples. Simples. Ele literalmente estava fazendo papel. Ele estava sendo o Ben White. Se você pegar o mapa de calor, deve ser bem parecido. Aí, ó. Ó o Ben White aqui. Faz a cobertura. Como o jogo aqui, o Ben White vem aqui. Ele literalmente era o Ben White da esquerda. Não faz ultrapassagem. Ele não tem a dinâmica do Zinchenko. De tentar dar o meio campo. Tanto que era o Rice mais lado a lado ali. Com o Jorginho. O Jorginho que subia muito, né? Pra tentar articular alguma coisa. Então, gente. O que vocês querem, velho? É que nem você colocar o médico aí, médico. Faz aí, ó. Desenha uma planta aí de uma construção. É jogador fora de posição. O Kviel é zagueiro. Tá muito claro. É zagueiro. Zagueiro. Deixa o Kviel como concorrência o Gabriel Magalhães. Ou então, vende ele e contrata outro do perfil. Entendeu? Ele é zagueiro. Ele é zagueiro. Não jogou nada. Perebou. É isso. Mas ele é zagueiro. Esse negócio de lateral zagueiro aí não vai dar certo. O Arteta tá queimando ele. Enfim. O Aston criou várias chances. Harvard 2024. 2024. 2024. 2024. 2024. O pessoal ainda usa o Kai Havert de 9, velho. Eu não sei mais o que falar. Ele não é 9, gente. Ele não tem instinto assassino pra 9. A movimentação dele hoje foi até interessante ali em alguns cantos e tal. Mas aí ele perebou nos cantos. Aí em outros momentos ele atrasa a jogada. Tá aí, ó. Torcida do Arsenal. Ah, bota uma referência. O Havertz é uma referência. E aí? E pereborrar de hoje. Saca. Mal. Saca. Mal. Ah, BC. Tá jogando bichado. Não joga. Não joga. Já falei pra vocês. You don't put bad tape out there. Você não bota filme ruim em cartaz. Tá bichado. Não joga. Aí foi eliminado do mesmo jeito e fritou o cara. Não joga. Tá machucado. Não joga. O lugar de jogador machucado é fazendo fisioterapia pra ficar 100% e jogar. Entende? Então o Arsenal realmente hoje o Arsenal criou. No primeiro tempo foi uma imoralidade tática. No segundo tempo o jogo foi um pouco mais igual. E o Liverpool no contra-ataque. Uma falta que foi um gol contra. Aí o Ramiz Deio fez umas boas defesas. E o... Tem que dar o... Falar, né? O Ramiz Deio. Pra ficar... Ah, o Ramiz Deio. O Ramiz Deio. Tá aí o pessoal ficar. Ah, o Raio chama gol. E o Ramiz Deio também não? Mano, esse negócio de goleiro chama gol. Isso é lenda urbana, gente. Isso é coisa de tuiteiro. Não seja tuiteiro. Entendeu? Não seja tuiteiro safado. Entende? Então o Arsenal realmente hoje faltou ser mais eficiente. Faltou finalização. Faltou de todo mundo. Não só do 9. Saka. Nelson. Martínez entrou. Fez a jogada boa. Depois nada. Eu achei que o Arteta demorou muito a mexer. Eu acho que se você ver substituições mudando dentro do jogo. O Klopp hoje foi muito superior ao Arteta. Muito. Muito superior ao Arteta. Demais. 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 Demais mesmo. Belezinha? Fiz o vídeo mais cedo hoje falando. Pavlitz, cara. Pega o Pavlitz ali. Bota aí. Pô, você... Caralho, você falou Dominique Solan aqui, mano. Se vocês estão se estressando com o Gabriel Jesus. Vocês estão se estressando com o Havertz. Beleza. Vai lá, Edu. Contrata o Solan aqui pra nós aí. Só que eu quero dar umas risadas. Edu, você contrata o Solan aqui. É o começo da sua era no Arsenal. Entende? Mas é isso, velho. Mas é isso. Perder o Arsenal precisa ser mais eficiente. Gente, o Gabriel Jesus faz falta, cara. Faz falta. Queira você admitir ou não. O falso 9. A movimentação dele. Faz falta. Outra crítica ao Arteta. Que eu acho aí. A gente... Cara, esse é um negócio. Quando você vai analisar. É um negócio muito. Ah, o Arteta nos Abase. O saca da base. Ah, tem o Lino Souza. O Enere aqui. O Wrights. O Routers. E o Rary. Tem o Patinho. E seu o que lá. E tinha o Amari Hudson. Esse é um negócio. Ah, aí o Liverpool colocou o jogador pra jogar. Jovem. Os moleques são bons. Vão contribuir. Esse é um negócio difícil de você analisar. Não adianta ser jovem da base. Se não entra aí e joga a bola, velho. Tem alguém aí, pelo menos próximo do nível do Garnasho, do United? Que ainda também é um jogador longe e tá pronto. Tem alguém do nível do Mainu? Tem alguém do nível aí, por exemplo, pelo menos do Elliot. O Elliot, cara. O Elliot, ó. Fala do Elliot e do Kurt Jones. Que o Liverpool botou pra jogar. Mas ele já era seleção de base há muito tempo. Tem algum aí do Aston que era seleção de base? Eu não sei. Eu não sei. Eu não conheço. Eu perdi muito esse acompanhamento de base. O Arteta deveria usar mais a base? Deveria. Mas, cara. Usar por usar. Também é muito fácil falar isso, gente. Moleque, tem nível? Tem nível pra jogar? Tem nível pra entrar e contribuir? Essa é a pergunta. O Patinho. O Patinho não tá nessa escola toda na Championship. Beleza. Tem talento, tem teto. Vamos ter paciência. Show de bola. E aí? E pra terminar do Liverpool? McAllister. Eu não gostei da partida no McAllister. Não gostei. Cadê os haters do Luiz Dias? Os haters do Luiz Dias. Eu sei que muita gente falou do Luiz Dias depois daquele empate contra o Arsenal na Premier League e depois o empate contra o United. Quero ver, repetir palavras que foram faladas deles. Entendeu? E, cara, o Liverpool veio fazendo uma grande temporada. Grande, grande temporada. Meio de semana a gente voltei pra comentar o Liverpool. Tamo junto. Tchau.